Arranhar as costas de mil montanhas Desembarcar, cair de tudo Logo a seguir eu ter tido o Augusto, o meu filho Já não vim ao estúdio pai há um mês E o primeiro dia em que eu vim ao estúdio Estava bem da gente, estava bem da pessoa Aqui numa session com fumaça E eles estiveram a mostrar algumas das coisas Que tinham estado a fazer durante esse mês E isto foi uma das ideias que o fumaça me mostrou A cena foi o laço Ele disse, ah não sei o que, fiz uma melodia para isto, fiz uma melodia para aquilo E eu fiquei tipo, eu fui para cá lá a pensar naquilo E depois tipo, ah, daí toca o mix E fio com o bico do gás e disse, mano Se quer eu vou meter aí uma cena, vou gravar porque fiz um beat aqui Ou o esboço e depois disse, ah mano, vou fazer Vou fazer umas melodias E neste pedaço aqui é que o Rafa, o Last, ficou bem tipo, ai é aquela, aquela melodia E eu fiquei com isso na cabeça Durante muito tempo, passado, fast forward, vários meses, é que eu comecei a escrever essa música realmente Quando me veio essa ideia de ser pai da família, mas também sonhar O que eu uso é muito simples, é um portátil, uma placa e um microfone Neste caso, o meu portátil é um Mac, podia ser um Windows também O programa que eu uso é o Ableton Live Dá igual nos dois Neste beat começa no piano Que é uma vibe bem engraçada, porque não te sugere necessariamente um afro É mais tipo, azulado, frio E ao juntarmos a percussão Que é essa vibe toda O sample que o Fumaça usou, já tinha bass nele Que é esta linha aqui Até hoje lá ao fundo, nós só separámos, filtrámos Este bass, o que pusemos debaixo d'água para te aparecer só o bass numa das pistas E um filtro exatamente ao contrário Para te dar o piano sozinho sem o bass De cima deste, este piano, o bass e a percussão A música foi toda escrita em cima disto No dia em que eu gravei o som Escrevi e gravei a maior parte do som Nesse dia, à hora do almoço, estive com o Richie E eu ia mudar o tom todo do som E ele disse-me que curtia mais no tom em que estava E ele é que me disse Não, tipo, canta nesse tom Porque a voz relaxada tem uma vibe diferente Ser pai de família, mas também sonhar Exemplo é tudo o que eu tenho para dançar Não sei se exemplo me isenta de pagar a água E arrenda onde vamos morar Nessa tarde, a Sara veio cá E ela foi aquela pessoa que me disse Não fiques demasiado preso à melodia que desenhaste originalmente Tipo, fluido A placa que eu uso é este M-Audio, a M-Track 2x2 Que é uma placa boeda simples, relativamente barata Na altura, pronto, comecei a experimentar o Ableton E acabei por fazer o álbum do Papião aqui No Ableton Live E gostei da praticidade, da flexibilidade do gajo Aqui na minha pista de voz Isto primeiro está tudo cortado, vê-se logo Porque eu gravo mesmo aos bocadinhos Aos bocadinhos pequenos E vou construindo e construindo e construindo Quase frase a frase Vais apanhando o melhor take de cada momento No processamento da minha voz Isto é uma chain meme típica Que é, tenho um FabFilter, o ProQ2 a cortar graves Logo a seguir pus um D-S Tens aqui o compressor, que também sou sempre muito agressivo com o gajo Depois o Multibandas também sempre a controlar grave, médio grave Está nos 144 Hz e nos 376 Hz Nesta chain, tem autotune ainda Que está no 25 Hz, que é um autotune relativamente inaudível Depois, reverb, delay Pai do família, mas também sonhar Exemplo é tudo o que eu tenho para dançar Não sei se exemplo me isenta de pagar a água E a renda onde vamos morar Como o sample original era um sample de biblioteca de sons Acontece boé vezes, tipo, ouvir sons iguais Então desde o início nós tínhamos a ideia de trocar aquele piano Tirá-lo e pôr outro, que tocasse a mesma harmonia Mas que fosse nosso, mais nosso Só que nós nunca conseguimos tirar o piano Porque a maneira específica como aquele piano suava Estava bem visto E a música toda estava construída naquilo E então o Francis acabou por, em vez de substituir aquilo Adicionar várias camadas que nós usámos para fazer Para distinguir secções Criámos uma base, cançãozita Que são aqueles acordos que se ouvem no início logo E depois a base evoluiu para as guitarras Que eu acabei por meter mais Porque é tipo, que isto leva-te para o afro Do som, não é? É o vibe quente, é o que traz o quente Tens uma outra que também está por baixo no refrão Esta quase não se ouve É uma textura bem bonita Eu tive muitas sessions com o Last ao longo do álbum Em que lhe mostrava, tipo, o que é que já tinha E pedia-lhe opiniões, um bocado de ideias Nas várias secções E ele disse que gostava que no segundo verso Entrassem os drums Entrassem drums maiores Isso foi a cena a seguir O kick E um groove que veio do Rubik Quando eu cheguei aqui O som já estava praticamente feito Na altura só tinha o slow j A voz E eu já não lembro se queriam mais movimento Mais percussão Então eu tinha um groove Um loop de um groove africano E acabei por lhes passar Meteram que no fim acabou por... Ficámos logo em personagem Ele puxou para lá e ficou logo... É logo papo na cabeça É logo bom sinal, não é? O Rubik é um gajo que o Fumaça conheceu na Antique Foi aluno do Fumaça E ele mostrou-me beats Eu curti boiá os beats dele Passado uns dias Convidá-me-lo para vir lá ao estúdio Ele veio e começou a ser uma presença Tipo relativamente assídua E nisto, fast-forward Uns meses depois Lembrar-me-nos que a Sara Tinha gostado tanto deste som Que se calhar ela ia curtir entrar E então originalmente Nós fizemos a secção final Passar Daí A vibe da Afro Ter entrado Que era aquela vibe que teve sempre Dentro do som, fora do som Dentro do som, fora do som Nós íamos tirando ponto Tirando ponto E não sabíamos se devia ficar lá ou não E com a Sara É que nós Acabamos por Por criar esta vibe Onde ela gravou Quero arranhar as costas Do meu montanha Desembarcar Cair de tudo Na terra Na lua No fundo O mundo Só vai Sinto morguroso Daquilo que nós todos fizemos Porque não foi o trabalho De uma pessoa Foi o trabalho de uma equipa Estás a ver? E fez-me perceber que Nós nunca conseguimos nada sozinhos Hoje em dia Ainda para mais Eu sou pai agora Eu identifico-me bastante Tanto com este som Tanto com este som Fantástico com este som